Hoje o pé show do céu raro Hoje o pé é namorar Convidar uma menina Seja boira ou ramina Quero é beber, não sabes Quero vestir a terceiro Pode deixar a vela não faltar Por o meu sinto de flor E o meu brilhão foi fuma de festa Bem como de decisão Seja a luz do campeão A vela ou da ramina Onde vemos bem a bandeira A nossa árvore dos cadintes do ar Com beijinhos de baixo ou cheira Gostava de ver, por assim, descrever-se o pé, vai descrever Eu sou proibó e apaixonado Sou um louco alucinado Com o reino e amurado No moral de saia Com o reino e amurado E se dirijo outra vez Sou um louco alucinado Com o reino e amurado Sou um louco alucinado Com o reino e amurado Seja a luz do campeão, da pênada ou de farina, ou até a luz da canteira, a dançar em gostadinho, com braços ou vestidos, debaixo da bocheira. Sou um bom e apaixonado, sou um louco alucinado, um M no prato, louco lá da saia. E eu, me segui outra vez, sou um louco alucinado, um M no prato, sou calma e morro do que. Sou um louco alucinado, um M no prato, sou calma e morro do que.